E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Hoje, galera, pela primeira vez eu vou fazer um vídeo causando na porta da balada com o meu carro novo, o Porsche Panamera. Mano, duas coisas que eu queria muito fazer. A primeira era ir causar na porta da balada, porque aqui na minha cidade, nos últimos tempos, por conta da pandemia, todos os barzinhos, todas as baladas estavam fechados. E agora, com esse negócio da vacinação e tal, tudo tá voltando ao normal, tudo meio que voltou ao normal. E agora eu posso ir, mandar aquela causada, porque tá a galera nos lugares, lugares tão movimentados, dá pra gente passar em frente. Então, essa é a primeira coisa que eu tô muito feliz. A segunda é em poder ir com o meu carro novo fazer isso, que, no caso, é o Porsche Panamera. Mano, meu Porscheão, velho, eu tô feliz, hein? Tá aqui esperando eu pra sair. Ai, papai, cê é louco, hein, mano? Olha aí, bichão. Já tá no jeito, mano. Já tá no jeito. Ai, 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 mano, essa lanterna, né? Vamos ser sinceros, rapaziada? Cê é louco. Parece o Ciclope, mano, da X-Men, tá ligado? Eu sei que, assim, ó, já vou entrando aqui agora, neste exato momento, né? Neste exato momento, o carro tá aqui, ó. Tá no modo de carregar, tá no modo de carregar, né? Vamos dar aquela ligada? Vamos dar aquela ligadinha. Tem que ir, né? Vou dar o motor aqui, senão a galera não escuta, né, mano? Aí, eu liguei pra carregar ele também. Olha! O bichão chega a mexer, velho. Passeado, ó. Se rompou. Nossa senhora, hein, mano? Isso aqui é assim, ó. Vamos sair daqui agora, né? Já vou daquele jeito, tetão aberto, né? Vidro aberto. Ah, moleque. E vou passar ali, buscar um amigo meu, que vai junto comigo. E ele vai me ajudar a filmar esse vídeo aqui também. E vamos ver o que a gente encontra por aí. Porque eu tô saindo aqui agora, e eu não faço ideia de como que tá os rolês na cidade. Olha quem apareceu aqui. Quer ir junto, cara? Quer ir passear? Hã? Você quer ir junto? Olha o tipo, rapaziada. Ai, meu Deus, você é muito fofo. Você é muito fofo. Muito fofo. Meu Deus. Que cachorrinho fofo. Olha isso, rapaziada. Que coisinha bonita, né? Mas eu não posso levar ele junto comigo, porque a gente vai acelerar e não tem cinto de segurança aí pro cachorrinho. Não é verdade? Então, vai ter que ficar, hein, Jack? Que triste, hein? Bom, bora lá, então. Lembrando aí que tá encerrando hoje, eu acredito, a rifa aí do iPhone 12 Pro Max, novinho na caixa, ou R$7.000 no Pix. Mas eu criei um novo link. Então, se você quer ganhar um celular igual esse meu, novinho, na caixa, ou R$7.000 no Pix, o link tá na descrição desse vídeo aqui. Caso tenha acabado, vai ter um link novo aí pra vocês poderem estar participando. Beleza? Bora lá, partiu. Logo, logo vai ser de uma moto, que vai ter rifa, então fica ligado. E agora, mano? Bora causar? Bora causar na porta balada? Bora lá. Bora lá, bora lá. Chega. Aqui vamos, filho. Aqui vamos. Aí, já vim aqui, busquei aqui o louco da cabeça, que vai me ajudar. E aí, Felipe? Suave. Tá de boa, não? Tá de boa. Causar nesse bagulho, não? Sempre, né? Vamos fazer o primeiro causamento aqui de porte panameira na porta balada, hein? Então, vambora. Eu não sei nem que balada que a gente vai, porque, ó, rapaziada, ó. Londrina, né? A gente dá meio mortinha, tem horas, vocês veem aqui. Tem dia que tem gente pra todo lado, tem dia que não tem. Então, a gente vai descobrir isso aqui hoje, mano. Hoje, 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 hoje. Falta o cinto aí, mano. Segura, velho. Cinta. Aí, ó. Forte, bichão, hein? Esticadinha. Faltando um escape, mano. Só o cano, tá ligado? Já era. Vou botar o escape só o cano. Aí, o bagulho vai ficar louco. Bom, vamos que vamos, rapaziada. Vamos que vamos! Ih, macha! Rapaziada, eu tô tirando uma brisa nesse reloginho, mano. Olha que louco, mano. Tá, pega. Bom, vamos saindo aqui, ó. Felipão, era só a mão a câmera, hein? Ó, primeira baladinha já, hein, mano? Primeira baladinha. Né? Ó, vou botar logo no... No neutro aqui, pode passar ou não? Claro. Olha aí, olha aí. Tá tendo, hein? Não sei não, hein? Lá dentro aqui, né? Pra dar aquele corte. Ó. Olha lá o povo lá dentro, lá. O cantinho aqui, hein? É. Vou fazer o seguinte, rapaziada. Vou passar em outro cantinho ali. Que é um lugarzinho ali que uma vez eu passei de Corvette. E deu boa, mano. Então a gente vai passar ali agora. Só que vai ser de Barcheira, tá ligado? Tá ligado? Vai chegar rápido, que a galera gosta de ver a ação. A galera gosta de ver o bagulho doido. Volta o escape, mano. Tá maluco? Galera, só quero o escape com o Salcana aqui, urgente, mano. Vou encerrar esse bagulho. Que cidane. Tem a serra nesse negócio, mano. Hã? Meu Deus, onde o cara parou o carro, velho? Meu Deus, no meio da rua, tio. Vai não, tio. Não dá pra baixo, hein? Mas não dá pra ouvir o rumo direito aqui de dentro. Acho que lá fora deve fazer um barulhinho mais alto, né? Esse carro é silencioso, mano. Não tem o que fazer, sabe? Esquer tem esse... Original, né? Original silencioso. Agora... Agora não sei. E disso que acabam soltando. Ah, gente. Tá tendo, tá tendo. O somzinho tá pouco, cara, mano. O somzinho tá até aqui. Vai jogar uma neutra, hein, por favor. Uma neutra, né? Aquele modelo. Deixa eu pegar ele aqui pra não estragar a imagem. Puxa. Cortar esse escape, Felipe. Aí ele tá. Vai ter que cortar, não vai ter jeito, mano. Cortar esse escape, será que dá bom ou não? Acho que dá, hein? Hã? Você errar o negócio? Acho que dá. Hã? Ó. Você errar esse escape aqui, hein? Olha o novinho ali entre em choque, hein? Novinho entre em choque do bagulho, filho. Passar no outro canto ali, mano. É uma rua, tem uns par de barzinhos. Já fiz uns par de vídeo lá. Tá ligado? Vamos, 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 vamos. Chega aí, chega aí. Tirar uma foto ali, ó. Vou mostrar aqui rapidão. Tirar uma foto aqui. Dá pra tirar. Tira pela janela mesmo? Hã? Tira pela janela mesmo? Tira pela janela aqui, mano. Já saí de novo, pô. Esse carro é grande, mano. Rapaziada do céu. Meio triste pra manobrar aqui tem hora, hein? Cadê? 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 Tirar uma foto? Vamos tirar, vamos tirar. Vamos? Aqui mesmo? Bora, bora. Aí, ó. Vamos lá do outro lado, Alisa. Do outro lado. Olha aí. Fechou? Fechou. É, nóis. Falou? Rapaziada, vamos dar uma parada aqui, né? Agora, vamos lá pra rua dos botequinhos. Dos cotequinhos ali, logo ali. Vamos ver como que vai tá por lá. Falei, logo. Mano, eu tenho que serrar esse escape, velho. Rapaziada, eu tenho que serrar esse escape. Bom, vamos indo aqui, ó. Aqui o negócio vai ser meio paradinho. Então, na hora que chegar lá, eu já volto com vocês aí, beleza? Ai, esse aqui hoje tá um calor. Onde é gostoso, hein, mano? Pra dar uma voltinha. Hoje estaria gostoso pra andar de moto, mano. A andar de moto hoje já tá gostoso, mano, ser mancado. Na beira do lago aqui. Rapaziada, ó. Estamos chegando aqui no... Onde tinha aqui, ó. Aí, dentro aí. Tá fumando ali, hein? Vai lá, vai lá. Deixa eu deixar uma atenção. Hã? Porra. Fala aí, fala aí. Deixa eu dar demais. Hã? Hã? Você é louco. E aí, Felipe? É... Não tá pegando, não? Tem que ir no óleo. Tá louco. Até o foguício ali, ó. Até o fardinho. Ó. Vixe, Maria. Aqui, acho que tá o firme, mano. Ó, eu vou ter que até botar na neutra, tá ligado? Vai lá. Será que tá... Será que tá... Será que tá... Vixe, mano. Ó, pra ficar nisso. E aí? Ah, aqui vem de uma... De uma porção de frango, aqui. Porçãozinha de frango, ó. Ó, as novas ali, ó. Ô, bora? After. Já tem assim, viado. Sujo? É. É como acho, então. Tá... Tá... Tava... Tava, sei lá, sorrindinho ali. Ih, será que a mina tava acompanhada? E aí? Deu moral e já falou, opa, moi, ô. Não achei que eles iam fazer isso, não. Pro after, né, rapaziada? Pro after. 9 horas da noite. Mano do céu, que doideira, hein, tio? Que doideira, hein, ó. Olha o leãozinho noturno causando daquele jeito. Mano, confesso pra vocês. A cidade já foi mais lotada, né, mano? Não vou. Pô, sensacionalizar aqui falando que eu estou firme na cidade que não tá, tá ligado? Então, vou fazer o seguinte, mano. Quando eu noto, eu vou ler aqui. E... Sem encontrar algum fluxo, eu volto a gravar, insiro nesse vídeo aqui. E aí, eu volto a filmar pra vocês. Parece, Felipe, que hoje, mano, todos os homens da cidade saem de casa. Não é só tem homem nos lugares, mano? Cadê essa mulherada? Ué, o que tá acontecendo com a cidade das universitárias? Cidade das universitárias, o que aconteceu, galera? Bom, vou fazer o seguinte. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Se eu encontrar mais alguma coisa, eu volto e insiro nesse vídeo aqui. Mas, eu vou encerrando. Deixa o like aí, que ajuda a gente demais. Se inscreve aqui no canal também, que tá saindo vídeo novo aqui todos os dias. Saiu meio-dia e o outro seis horas da tarde todos os dias, beleza? E, bom, é o vindo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu! Fui! E, bom, é o vindo nessa.